É verdade, Marcos, essa semana a Câmara foi bastante movimentada. Com relação aos 600 pessoas, eu acho muito, né? Muita gente, se for confirmado realmente. 600 pessoas sem trabalho, eu acho muito, né? Eu não acredito que tenha 600 pessoas sem trabalhar na Prefeitura. Muita gente, Marcos. Agora, deve ter algum número, né? Algumas pessoas que... mas eu não acredito em 600 não. Com relação à questão da Câmara, essa semana a discussão foi em torno da Fundap, né? A vereadora Lucinha defendeu a extinção da Fundap e outros vereadores defenderam a manutenção, né? Isso foi na quinta-feira, quando houve aquela... depois do anúncio do São João na segunda-feira, quando o fim do São João, né, Marcos, foi quando o prefeito interino Salles Júnior anunciou que não ia ter mais do São João, ia ter só a parte cultural. Aquela parte do terreno do forró não vai mais acontecer. E aí, na terça-feira, foi... os vereadores falaram, todos usaram a tribuna lá para comentar sobre o fim do São João no terreno do forró. Então, foi bastante movimentado semana. Na quinta-feira, os vereadores... a vereadora Lucinha já levou o assunto para tratar da questão da extinção da Fundap, né? Da Fundação Cultural de Pato, da Fundap, que foi criada pelo prefeito apartado de Naldinho Vanderlei. Mas, também, o Marcelo Lima esteve na quinta-feira lá, usou a tribuna, né? Foi lá para... e aí, terminou depois, no outro dia, sendo nomeado como presidente da Fundap, né? O Marcelo Lima, que é da área cultural. Então, ele foi nomeado presidente da Fundap. Ele que já criticou no passado a Fundap, mas defendeu, né? Comparando até a fundação que tem João Pessoa, parece que é a FUNJOP, salvo engano, o nome é assim. Lembrando que o vereador Dito chegou a apresentar um projeto de lei, né? Projeto de lei extinguindo a Fundap, só que ele não podia apresentar, mas... Porque, em matéria administrativa, tem que vir do prefeito, né? Do poder executivo, a matéria. Não pode ser do vereador, porque é uma matéria administrativa. Ô, Adilton, o Dinaldinho volta ou não? Diz que dia 10 era um prazo. Tem gente aí de Dinaldinho dizendo que, se ele voltar, vai fazer o São João de Pátios, Adilton. Que coisa, né? A informação que eu recebi ontem, me ligaram ontem, né? Pessoas ligadas a Dinaldinho, que são partidários da Dinaldinho, dizendo que teria saído um parecer do Ministério Público pela volta dele, né? Que agora só faltava o ministro, né? Monocraticamente, é... Determinar a sua volta para a Prefeitura. Foi a informação que eu recebi ontem. Mas eu ainda vou checar essa informação, Marcos. Saber se realmente procede essa informação. E vou procurar saber também, vou falar com o Dinaldinho Pai, né? Para saber dele se realmente existe esse parecer do Ministério Público pela volta dele já, né? E aí, só faltaria agora o ministro dar monocraticamente a volta dele automaticamente. Ah, Adilton Dias, tem candidato se preparando aqui em Pátios para uma pré-candidatura a prefeito da cidade, Adilton? É verdade, Marcos. O doutor Edson de Dian está animado. É pré-candidato a prefeito de Pátios, né? É pré-candidato a prefeito de Pátios. Está muito animado com as enquetes que estão sendo feitas por aí, que ele está bem nas enquetes. E aí ele está animado para ser um pré-candidato a prefeito da cidade de Pátios. Que, inclusive, no próximo dia 20 agora, Marcos, ele vai... Ele vai... Ele protocolou o requerimento da Assembleia para a realização de uma... Vai trazer para Pátios a Comissão Itinerante da Saúde, né? A Comissão Itinerante da Saúde vai vir a Pátios para visitar os hospitais. Vai visitar os hospitais, as casas de saúde da cidade de Pátios. E depois dessa visita, às 5 horas da tarde, na Câmara de Vereadores, às 5 da tarde, haverá uma audiência pública para tratar sobre a saúde de Pátios. Então, deverá vir cerca de 5 deputados, que é a comissão mais ou menos, né? Temos o Gilberto... O Cabo Gilberto de Silva, né? Temos também o deputado Wilson Filho, né? E aí nós vamos ter essa audiência pública no próximo dia 20, depois da visita aos hospitais. E o Érico também apresentou três requerimentos, mas essa semana, pedindo uma reforma do CSU, ali do Jatobá. Está pedindo uma reforma do CSU do Jatobá, a secretária de Recursos do Mando.